Chama no projetinho Só pra chuca louca do baile Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota a chuca, brota a chuca Mensagem no zap zap e se eu mando fica maluca Brota a chuca, brota a chuca Novinha ficou maluca Novinha, novinha, novinha ficou maluca Novinha, novinha, novinha ficou maluca Na porra DJ Smoke Devrubando parede? Cê é louco Chama no projetinho Só pra chuca louca do baile Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota a chuca, brota a chuca Sequência na xereca novinha ficou maluca Brota chuca, brota chuca Mensagem no zap zap e se eu mando fica maluca Brota chuca, brota chuca, chuca, chuca Novinha ficou maluca Novinha, novinha, novinha Ficou maluca Novinha, novinha, novinha Ficou maluca Tá porra DJ Smoke, desculpando parede? Cê louco